Bem meus amigos, C6 Bank acaba de lançar o cartão Grafene, o Mastercard Black mais procurado do Brasil. Eu sou o Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, meus amigos, aquele cartão Grafene que nós havíamos divulgado aqui no canal em primeira mão para vocês, nasceu hoje, dia 24 de julho de 2024. C6 Bank anuncia o seu mais novo cartão para o cliente Private Bank, o público de alta renda do C6 Bank. Vamos dar uma olhadinha na nota que o C6 mandou para a gente, veja. São Paulo, 24 de julho de 2024. O C6 Bank anuncia hoje o lançamento do C6 Grafene, segmento criado especialmente para atender o público de mais alta renda do banco. A área fornecerá atendimento personalizado 24 horas por dia, 7 dias por semana e serviço de concierge dedicado a proporcionar acesso a eventos e experiências exclusivas. Clientes que têm a partir de 5 milhões investidos no banco já estão sendo convidados a fazer parte do segmento. O C6 Bank Grafene nasce para atender a demanda daqueles clientes de Private Bank que desejam um atendimento mais eficiente em relação ao que recebem hoje no mercado. Diz Igor Rangel, Heard Private Bank de investimento C6 Bank. Queremos ser referência no Bank, do Private Bank. O que significa proporcionar o melhor atendimento e a melhor experiência com serviços financeiros para esse público? Ao entrar em contato com a gente, o cliente terá o seu problema resolvido em tempo real. Bem gente, o C6 Bank Grafene, ele busca o público do Private Bank, que é o que acontece hoje, só para você ter ideia, dentro do banco digital. O Inter, por exemplo, tem o Private dele que é o InterWin, que atende a partir de 1 milhão o cliente segmentado do Black do Inter. Cada R$2,00 vale 1 ponto no Inter Black Win, com acesso ilimitado ao Priority Pass, o titular e os seus adicionais, que são até R$6,00, né? E o C6 Bank Partners, ele abre agora para o Private Bank o segmento Grafene Partners Alta Renda e o investidor do segmento Partners, ou seja, são dois gestores dentro da conta para atender o Private Bank. Um para investimentos e o outro para a conta corrente, ou seja, serão dois atendimentos exclusivos para o exclusivo do Private Bank. E caso o cliente, ele tenha essa conta Grafene na pessoa física, com esse cartão, investimentos a partir de R$5 milhões, e tenha também uma conta corrente jurídica, esses dois contatos também atenderão a pessoa jurídica, ou seja, ele terá uma agilidade maior para resolver os problemas da jurídica e da conta pessoa física. Olha que interessante o que o C6 Bank está fazendo para o cliente Partners Grafene. Olha que luxo, né? A criação do segmento vem acompanhada do lançamento de um cartão exclusivo para esse público, feito de aço inoxidável. O cartão C6 Grafene oferece um dos melhores conjuntos de benefícios do mercado na categoria Private. 4 pontos por dólar gasto no crédito, em compras nacionais ou internacionais. Acesso ilimitado a salas VIP do mundo inteiro, com limite livre de crédito, com ajuste dinâmico conforme a necessidade de cada cliente. Além disso, os pontos não expiram. O cartão, ele vem com acesso ilimitado a salas do lounge aqui, para o titular e os seus adicionais. Além disso, o cartão tem um limite dinâmico, ou seja, ele vai criando o perfil conforme o gasto do cliente no uso do dia a dia. Esse modelo de limite flex dinâmico, o Itaú está abolindo, né? O Itaú está abolindo agora, o Itaú está tirando do seu portfólio esse programa de limite flex, né? E o C6 está trazendo para ele esse modelo de limite dinâmico, que acontece com o AXP, que acontece agora com o Safra, que colocou limite flex também, né? Outra jogada do C6 para o cliente Partners, Grafene, são os investimentos, conforme estou mostrando para vocês. O banco já oferece uma boa conta global de investimento com saldo em dólar, que permite investir em renda fixa, né? Também fora do Brasil, dessa modalidade. Além de ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, e também ações negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, né? A plataforma de investimento C6 Bank ainda inclui a carteira de ações selecionadas pelo JP Morgan, a Sente Managem, e também os CDBs emitidos pelo Banco JP Morgan. 20 fundos estratégicos globais geridos pelo JP Morgan, a Sente Managem, né? Então, bem interessante isso também. E o C6 Grafene, dá uma olhadinha. O JP Morgan também vai gerir esse modelo, veja. Clientes de C6 Grafene também terão acesso a conteúdos exclusivos, produzido pela gestora de recursos da JP Morgan, Chase, líder em serviços financeiros em nível global, e sócio do C6 Bank desde 2021. Agora vamos ver as listas de benefícios que o cartão Grafene trouxe para o seu cliente private. Veja. Exclusivo para clientes do segmento C6 Grafene, com 5 milhões ou mais investido no C6 Bank. 4 pontos por dólar gasto do crédito em compras nacionais ou internacionais. Limite livre de crédito, com ajuste dinâmico conforme a necessidade do cliente. Acesso ilimitado a salas VIPs para o titular, adicionais e convidados, e mais mil salas VIPs ao redor do mundo, através do lounge key W Premium Lounge Group e The Club by Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Ou seja, o cartão vem com acesso ilimitado para o titular, para os adicionais, até 6, e todos os convidados ilimitados. Além de acesso ilimitado a salas Mastercard Black 1, 2 e 3, incluindo a The Club by Mastercard Black, que até então, somente clientes Itaú, Personality The One e Private Black têm acesso à sala The Club by Mastercard Black. Agora, em conjunto com o Grafene, também terão acesso às salas The Club by Mastercard Black. Isenção na taxa de abertura de C6 Conta Global, dólar e euro. Nível VIP no C6 Experian, programa de relacionamento do C6 Bank. Assim como ocorre nos demais cartões do C6 Bank, os pontos acumulados do C6 Grafene não expiram e podem ser trocados por produtos e passagens aéreas ou usadas para pagar despesas da fatura do cartão. Tudo isso no aplicativo do C6 Bank. Que luxo! Mais um cartão poderosíssimo no mercado de alta renda. Ou seja, neste momento, o ranking dos 10 maiores muda tudo de novo e o cartão Grafene também passa o Private do Itaú. Uma porque o Itaú pontua 4 pontos, mas isso é promocional. E o Itaú, o The One, ele tem apenas 20 convidados por ano. O Itaú perde para o Grafene por ser ilimitado para convidados. Olha isso, hein? A anuidade não foi divulgada pelo Grafene ainda, mas a gente estima que seja exatamente como o The One, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas nessa faixa aí do que o The One cobra de R$4.000, né? Então está aí para vocês o lançamento oficial dado pelo C6 Bank, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marina Silva, um grande abraço! Cleiton Santos, um grande abraço! Maxwell Rodrigues, um grande abraço! E Maria Tereza Silva, um grande abraço para você também, minha querida. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! E Maria Tereza Silva, um grande abraço! E Maria Tereza Silva, um grande abraço! E Maria Tereza Silva, um grande abraço!